É meu amigo, é minha querida amiga, como eu havia dito pra vocês que as coisas estão frenéticas lá em Brasília Lula desesperado, ministro de Lula desesperado, advogado de Lula sofrendo ameaças E também deputado federal e senador pedindo a cassação do ministro de Lula É o ministro da justiça que assumiu não tá nem com 15 dias E vocês irão verificar todos os detalhes agora neste vídeo Aqui quem vos fala é doutor Jefferson, sou advogado e sempre trago ótimos conteúdos pra todos vocês Principalmente conteúdos relacionados à política Que você que é brasileiro tem que ficar por dentro de tudo E eu já peço com enorme carinho Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações Pra receberem todos os nossos vídeos de uma maneira clara, segura e verdadeira Vídeos esses que vai esclarecer a sua mente do que está acontecendo em nosso Brasil Que você precisa saber sim Então já curte e vem fazer parte da nossa família Outra coisa também importante Estamos aí com um novo parceiro onde você pode ter o aplicativo Para ter um controle das suas finanças na palma de sua mão Como também várias dicas de como você ter uma renda extra Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário deste vídeo Já vai lá também dar uma conferida no aplicativo Sem mais enrolação, vamos ao que interessa Está acontecendo várias e várias coisas ao mesmo tempo E deixando aí não só o Brasil, mas a sua população Meio que atordoada com o que está acontecendo E aconteceu novos fatos no dia de ontem Vejam só, deputado federal, senador Entraram com um pedido junto ao STF Para culpar também o ministro da justiça O ministro do presidente Lula Que teve sim as informações Foi sim informado Daquela baderna que aconteceu em Brasília Daquele quebra-quebra Daquele ato terrorista, vamos dizer assim E mesmo assim não fez nada Nós vamos verificar todos esses detalhes Como também vamos verificar a ameaça Que o advogado do presidente Lula sofreu É pessoal, eu pensei até que as pessoas Iam bater nele lá dentro do aeroporto E também, o ex-ministro do STF Diz que o ministro Moraes Alexandre de Moraes Não está tentando apaziguar nada Está piorando a situação Será mesmo verdade? Vamos conferir agora Vejam aí na tela Pois bem pessoal, primeira delas aí Advogado de Lula é ameaçado Advogado de Lula é ameaçado em aeroporto em Brasília Eu não quis colocar aqui o vídeo Porque de fato é pesado Mas vejam aí a matéria o que diz O advogado do presidente Lula Cristiano Zanin Foi ameaçado por um homem Em um banheiro do aeroporto de Brasília Nesta quarta-feira, dia 11 Zanin escovava os dentes Num momento em que o homem Se aproximou e gravou as imagens O agressor chamou o advogado Devagar Não vou ler não Mas vocês leem aí Safar Isso mesmo E bandir E corru Isso mesmo Na sequência O homem ameaçou Zanin Diretamente Abre aspas Olha o que ele disse aí Vontade de meter a mão na orelha De um cara desse Afirmou Depois disse que Zanin Tem que tomar um pau De todo mundo Que está andando na rua O advogado Não devolveu as ofensas Ficou calado E saiu ali do banheiro Informou ali Para o segurança E acabou aquela cena Que de fato É deplorável Eu como advogado Independentemente De se a pessoa Defende A ou B Não Você tem que respeitar Meu amigo É a profissão do cara É a profissão do cara Se você não concorda com ele Você tenta ali Debater Respeitosamente Não xingando Não ameaçando o cara Dizendo que vai bater no cara Não, não Isso aí também não pode Né pessoal Venhamos e convenhamos Agora Relacionado a isso Nós temos outra informação Que vai deixar você Meio que perplexo Algumas pessoas irão ficar felizes Outras irão discordar Pois é Olha aí a diferença de tratamento Vejam esse outro slide A culpa é de Moraes? Será mesmo? Ex-ministro Moraes não tem contribuído Para a paz social Diz Marco Aurélio Pra quem não sabe Quem é esse Marco Aurélio aí Ele é o ex-ministro do STF Se aposentou E detalhe pessoal Ele não ia muito Com a cara do presidente Bolsonaro Não, tá? Só pra que as pessoas não digam Ah, mas esse ministro Ele é bolsonarista Não, não Ele não ia com a cara Do presidente Bolsonaro não Só pra deixar vocês cientes Mas vejam só o que ele diz Ex-ministro do STF Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Melo Disse na quarta-feira dia 11 Que Alexandre de Moraes Não tem contribuído Para a paz social Ele também diz que errou Redondamente ao dizer em 2017 Que o colega Ou seja, que o Alexandre de Moraes Estava preparado para o cargo No Supremo E ele diz Abre aspas Ele, o Moraes Realmente não tem contribuído Para a paz social Eu não vou tecer Considerações maiores Quanto atos Que ele vem praticando E olhe que o conheço Há muitos anos Disse durante uma entrevista A Rádio Bandeirantes Na quarta-feira dia 11 Pois é pessoal Então, segundo aí o ministro Ele, ex-ministro, não é? Ele diz que o Alexandre de Moraes Está agindo com as suas emoções Vamos dizer assim Não está contribuindo Para a paz do Brasil E acaba com as suas decisões Inflamando cada vez mais A população Pois é Vocês veem aí No nosso país vizinho Está de fato Uma guerra civil lá no país Várias pessoas Vindo a óbito Várias pessoas Entrando em confronto Com a polícia Com o exército Está uma confusão só Em um país nosso aí Vizinho, hein? Vizinho ao Brasil E nós temos que ficar ali Antenados Com o que está acontecendo Em nosso Brasil E de fato As autoridades Têm que tomar Alguma decisão Claro De forma consciente E não é apenas Um ministro Não apenas O Alexandre de Moraes Não, não Todos os outros Também têm que ter A sua opinião Eu quero saber De você Por que a maioria Dos deputados E a maioria Dos senadores Só pedem Para o Alexandre de Moraes Por que eles não pedem Para outro ministro Do STF O que o Alexandre de Moraes Tem tanto? Será que é coragem Ou desavença Ou então Querendo ali se vingar O que está acontecendo Em nosso Brasil? Você não se pergunta Isso não? Não é não Está uma coisa Meio que bagunçada Tanto ali Por pessoas Extremamente De direita Quanto também Pessoas Extremamente De esquerda Pois é E também Os políticos Parece que agora Querem se vingar Dos outros políticos A esquerda Assumiu agora Agora o governo Vamos nos vingar Da direita Pessoal Temos que ficar Muito atentos No que está acontecendo Vejam essa outra Informação aí Ministro de Lula Pode sim Ser caçado também Olha aí Ministro de Lula Foi omisso Deputado Bolsonarista Aciona o STF Contra Dino Que é o ministro Da justiça Do nosso Brasil Por omissão Intencional Deputado federal Bolsonarista Nicolas Ferreira Afirmou nesta Quarta-feira Que encaminhou Notícia Crime Contra o ministro Da justiça E segurança Pública Flávio Dino Por omissão Intencional Nos atos Terroristas De domingo E ele publicou Nas suas redes Sociais Dizendo o seguinte Protocolei Uma notícia Crime Ao ministro Alexandre de Moraes Sugerindo que Seja analisado A responsabilização Do ministro Da justiça Flávio Dino Por omissão Intencional Nos atos De 8 do 1 De 2023 Inclusive Se for o caso Decretando Sua prisão Preventiva Pois é Meu amigo e minha amiga O negócio está frenético Lá Está frenético Ah Jefferson Mas só foi esse Deputadozinho Que é bolsonarista Isso e aquilo Outro Eu sei que várias Pessoas vão dizer isso Não 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 só foi o Nicolas Ferreira Não Que inclusive Foi o deputado Mais votado Do Brasil Certo Foi esse carinha aí Que muitas pessoas Não gostam Mas é um cara Que foi mais votado E merece sim O respeito Até porque é deputado Federal Mas vamos lá Não só foi ele Olha aí Esse outro slide Ministro Foi informado Dos ataques E não fez nada Isso foi a palavra De um senador E ele diz Dino Prevaricou Diz Marcos Duval Sobre Depedração Em Brasília O senador Marcos Duval Disse na terça-feira Dia 10 Em entrevista Ao programa Meio-dia em Brasília Que o ministro da justiça Flávio Dino E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Já tinham informação Sobre os protestos Que ocorreram No último domingo E que Desembocaram Na depredação Das sedes Dos três poderes Para o senador Dino Prevaricou Ou seja O ministro Da cidadania Prevaricou Que é um crime Aí Ou seja Deixou acontecer Vamos dizer assim E ele colocou Nas suas redes sociais Ministro da justiça Foi informado Dos ataques Um dia Antes No momento Em que iniciou Ele foi Até a janela Do seu ministério Olhou E não Tomou Nenhuma Providência Já Comecei A encontrar Provas Que o presidente Lula Também Teve conhecimento De que Iria acontecer E não Fez Nada Isso mesmo Meu amigo Isso mesmo Minha querida amiga Uma acusação Tanto de alguns Deputados Não foi apenas O Nicolas Eu trouxe Só um exemplo Como também De alguns senadores Esse Marcos Duval Aí É um dos senadores Que está acusando O atual Ministro da justiça Ministro do Presidente Lula Agora Volte aqui pra mim Pois bem Meu amigo e minha amiga Vamos ver aqui também Um pequeno trecho Do pronunciamento Do próprio senador Lá no senado federal Vejam aí Ao lado O que ele disse Vejam só Primeiro ponto É uma denúncia Que eu quero fazer Pra toda a população brasileira Que no dia anterior Do fato A ABIN Ela comunicou Ao governo federal Ao governo distrital E mais 48 Entidades públicas De que O protesto Que haveria No dia seguinte Domingo Não seria pacífica Porque foi levantado Que Era uma célula Extremista Com a intenção Única De invadir Os três poderes Para depredar O que mais me pressionou É saber que O ministro da justiça Que aqui eu acuso De incompetência O presidente O presidente Lula Que também sabia Um dia antes E ainda O absurdo De escutar Numa coletiva O próprio ministro Da justiça Dizendo Que abriu a janela Do ministério Viu Viu Os manifestantes Fechou a janela E não fez nada Isso Com Já A informação De um dia Atrás De que seriam Uma célula Que iria estar Focada na destruição Dos três poderes Mas aqui Eu estou falando Para toda a sociedade Brasileira Que o presidente Que está com Discurso de união Está com discurso De integração Que temos que estar Todo mundo junto E não sei o que Fez aquele evento Maravilhoso Com os governadores Mas se usando De uma tragédia Para isso E ele sabia Que isso ia acontecer Gente Usar de e-mails Para falar Politicamente De um fato Como esse O ministro ainda Falar que abriu a janela Viu E fechou E não tomou Providência nenhuma Ele já tinha que estar No dia anterior Acionando A Força Nacional Acionando A polícia de choque Da Polícia Militar De Brasília Que é conhecida Mundialmente Como a melhor polícia Para conter Distúrbios civis Não foi acionada É pessoal Como vocês Acabaram De verificar De fato É algo aí Que tem que ser Investigado Sabe por que Tem que ser Investigado Porque o governador De Brasília Foi afastado Por 90 dias O secretário De Segurança De Brasília Que inclusive É ex-ministro Do presidente Bolsonaro Foi preso Decretado Prisão preventiva Inclusive Ele está nos Estados Unidos Logo logo Deve estar voltando Para ser preso Pois é E aí surge A pergunta Como a BIM Que é a inteligência Agência brasileira De inteligência Informou Ao ministro Da justiça Informou Ao presidente Lula Um dia antes Ali Do acontecimento E não foram Tomado As medidas Ali cabíveis Para que isso Fosse Inibido Para que isso Fosse Tivesse tido Ali uma prevenção Isso Não aconteceu Aí surge A pergunta Quem de fato É os culpados Claro Aquelas pessoas Que estavam lá Quebrando tudo Tem que ser Punidas sim Tem sim Que serem punidas Mas Essas pessoas Que já sabiam O que ia acontecer Eu penso O seguinte O pau Que bate Em Chico Tem que Bater Em Francisco É isso Mesmo Se O ministro Da justiça Cometeu Esse erro E também Se o presidente Lula Cometeu Esse erro Sabia E não Fizeram Nada Tem que ser Sim Também Responsabilizados Como o governador De Brasília Como também O secretário De segurança De Brasília E também Aqueles comandantes Das polícias Não é Lembrem-se Tem que ser Direitos iguais Para todo mundo Independentemente De quem seja Seja presidente Ministro O que for Tem que estar Dentro da mesma regra Você concorda comigo? Eu acredito que sim Então eu já peço Com enorme carinho Curte Se inscreve agora Em nosso canal E ativa o sininho De notificações Para receberem Todos os nossos vídeos De uma maneira clara Segura E verdadeira Entendido? Um beijo Para quem quer Um abraço Para quem não quer Valeu Falou Fui Tchau Tchau